Um grande amigo meu, que a sua fé perdeu, no dia de Natal me procurou, contou-me a sua vida tão cheia de incertezas, com tanta honestidade que me fez chorar. E a lágrima teimosa, caindo no meu rosto, lavou meu preconceito de cristão. Eu sei que da verdade eu não sou dom, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvide faz perguntas, é muito mais honesto do que eu. Eu sei que da verdade eu não sou dom, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvide faz perguntas, é muito mais honesto do que eu. Ao grande amigo meu, que a sua fé perdeu, no dia de Natal me confessei. Contei-lhe a minha vida tão cheia de procuras, com tantas esperanças que ele até sorriu. E aquele riso aberto nos trouxe bem mais perto, lavou seu preconceito de ateu. Eu sei que da verdade eu não sou dom, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvide faz perguntas, é muito mais honesto do que eu. Eu sei que da verdade eu não sou dom, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvide faz perguntas, é muito mais honesto do que eu. Por este amigo meu, que a sua fé perdeu, naquele mesmo dia eu fui rezar. E a minha prece amiga, gerou esta cantiga, que eu fiz pensando muito em meu país cristão. Às vezes muita gente não crê no que acredita, me afasta o seu irmão da religião. Eu sei que da verdade eu não sou dom, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas, é muito mais honesto do que eu. Eu sei que da verdade eu não sou dom, eu sei que não sei. Obrigado.